Fala, galera! Beleza? Uma boa noite a todos. Boa noite a quem está por aí. Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em timing de entrada. Hoje aqui a gente está num quadro especial que é o Podline, no qual eu faço entrevista com as pessoas, com o pessoal aqui de dentro do nosso grupo, que eles podem estar trazendo experiências, erros, acertos, outros conselhos de vivência que já tiveram com as ferramentas. Então estou aqui com o Roberto Feijó. Fala, Feijó! Boa noite! Fala, Felipão! Fala, família Feijó! Beleza? Bem-vindos à minha humilde residência! Top demais, meu! Uma honra ter você aí com a gente. A gente vai trazer aí algumas perguntas usuais que é legal de fazer para a gente trocar ideia. bate-papo bem descontraído, o pessoal também interagindo aqui com a gente, pode estar perguntando alguma coisa e tal. Então vamos lá, Feijó! Conta aí para a gente, de que cidade que você é? Sou de São Paulo, capital, né? Hoje, além de trader, eu trabalho numa rede de restaurantes, capa de trade. Top! E aí você concilia as duas coisas? É, hoje estou conciliando as duas coisas, né? Certo! O trade e o mercado, né? E o trabalho junto, ao mesmo tempo. Beleza! Legal! E como você conheceu a gente? Como é que foi isso, assim? Como surgiu o FPLM aí no seu PC? Como você descobriu? Foi fuçando? O que foi? Como é que foi? Não, primeiro eu fui, estava numa fase um pouco mais complicada na minha vida, estava trabalhando de Uber e tal, e fui apresentado por esses vendedores de curso e tal, e achei uma coisa interessante, né? Mercado e tal, aí comecei a estudar, fiz o curso dessa pessoa que me apresentou, era até de tempo reading. E só que, assim, era muito legal porque ele dava aquele time de movimento, isso a gente aprendeu ali, batendo large e lendo o book. Certo! Só que eu achava estranho, né? Tipo, pô, eu tenho entrada, mas onde eu saio? Por que que eu saio? E isso era uma pergunta que ficava constante na minha cabeça e eu não sabia levar, eu não entendi o porquê. Primeiro que gráfico era abominável, ninguém podia ver gráfico naquele negócio. Então, então, naquela época você usava, assim, você começou usando, antes de conhecer a gente, né, você primeiro começou usando algumas técnicas ali de tape reading, inicialmente. É. Certo. Inicialmente foi assim. E aí, nessa busca de, tipo, quero mais respostas, fuçando na internet, vi uma live sua. Não, acho que se apresentando para o outro curso, mostrando as ferramentas. E quando eu olhei para as ferramentas, inclusive para a FPLM, né, que era no começo ali, quando eu entrei na FPLM também era só mato, tinha três ferramentas. Você já está aí com a gente quase três anos? Quase três anos. É. Então foi no comecinho de tudo aí. É, e aí eu olhei para a FPLM e falei, cara, isso tem a ver com o que eu já faço e, querendo ou não, consigo alongar. Porque enquanto tiver verde, vambora, eu não vou sair da operação e tal. E aí comecei a achar mais as respostas. E aí primeiro que eu também comecei a ver o gráfico, né. E aí, para mim, entendeu, o gráfico foi uma outra briga, né, porque antes eu abominava aquilo. É, que ferramenta que você usava ali na época que você estudava tape reading? Era o que? Times in trades? Times in trades? Volumente price? Volumente price? Volumente price, o times in trades, aí eu colocava um no cheio e um no mini. Certo. E eu acho que era isso, não tinha muita ferramenta na minha tela, não. Era le book ali, full time mesmo, batelagem, mano. Era cansativo, tipo, começar nove horas da manhã, meio dia, você é louco. Fritou o cérebro já. Já, já era. O processador já tinha ido para o saco. Vocês tinham, tipo, nesse curso que você fez, noções, por exemplo, o que era um stop, o que era uma absorção e tal, ou assim, não tinha essa visão por de trás, assim? Não, a absorção ele chegou a dar uma... Lógico, você entendia, né, que ele falava, ó, quando começa a rolar tal agressão, assim, assim, e você vê que o preço está dando dano. Isso sim, mas vamos supor, onde está seu stop, como está seu stop, como você gerenciar o seu capital? Isso nunca teve lá. Isso aí, gente, eu fui descobrindo com vocês, na realidade. Entendi. Então, vocês faziam mais uma análise de volume ali, né? Isso. E com base nessa novela. Se está agressão, o preço está subindo, continua. Se está agressão e aí está consumindo em volume, parou, é porque é absorção e bora ler o... Isso. A partir daí, vai. Isso, é. Você fez muito isso. É o começo, tá certo, é o começo, não tá errado, né? Não tinha muito o que fazer ali. E era a informação que a gente tinha, né? E falava, cara, e aí? Mas por que que eu estou entrando aqui? Aonde eu vou sair? Tipo, está caro? Está barato? Cara, era só faz, né? O que que faz? É quando, igual quando o avô vai ensinar a nadar, te pega assim, joga no rio, vai? É, nada aí. Nada aí. Se não é afogado, não é salva depois. Ou aprende ou aprende, não tem jeito. Ou aprende ou aprende, foi bem desse jeito mesmo. Então, legal. Então, aí, conta aí. Aí, você estava pesquisando mais, começou a entender mais causalidades e tal, e aí foi fuçar e viu uma live minha, como você estava contando, na qual eu explicava a FPLM. É. Certo? Entrei em contato com você, acho que no mesmo minuto. Acabou a live, eu entrei em contato com você. O que que fez você entrar em contato? Tipo assim, o que que você olhou, o que você falou? Nossa, essa informação é boa. FPLM? É. Que me encantou na hora. E na época não chamava nem DMAPS, mano. Pô, era antes das DMAPS, né? Eu acho que era DMAPS. DevilWaps? É, na transição da DevilWaps, eu acho que foi DMAPS. Ah, nossa. Tipo, e aquilo ali já foi um mapa, e tipo, aí você explicando, aqui tá caro, hora de sobrecompra, hora de sobrevenda. Eu olhei praquilo, eu já falei, cara, essas informações nenhuma eu tenho, quando eu tô operando ali, lendo o book. E eu falei, só de saber isso, eu já tenho um passo à frente. E isso me encantou. Aí foi que eu entrei em contato com você na hora ali, tal, te dei uma fritadinha na época, eu falei, ó, preciso entender isso, isso, isso. Aí você falou, ó, Roberto, faz um teste. Com as ferramentas e tal. Como você tá aprendendo. Você vai conhecer, faz um teste de um mês. Se você não gostar, você não renova. Mas se você gostar, depois você assina o anual. Eu ainda posterguei. Se você lembrar, que eu fiz um mensal, depois eu fiz um mensal de novo. Mas você falou, mas pô, eu falei, não, porque eu ainda quero entender uns negocinhos. E aí eu falei, não, eu pago mais um mês. Eu sei que vai ficar mais caro, mas eu falei, só pra mim, eu falei, já gostei das ferramentas, mas eu quero aprender mais algumas coisas. E aí entrei no... Aí eu nem... Nesse primeiro mês, de ferramentas, eu não entrei no grupo do Discord. Eu entrei na segunda renovação. E aí sim começou a minha evolução. Perdeu um mês de progresso. É. Aí sim começou a minha evolução. É porque assim, entre aspas, eu bati lata, né? Eu bati lata, tipo, sabendo que existia aquelas ferramentas, mas eu não... Beleza. Depois aí fui conhecendo a Ju, conhecendo você, Fernão. E aí foi, Ana. E aí foi todo mundo me ensinando uma coisinha diferente. Como eu não tinha nada de gráfico, então ali virou um... Virou, tipo, uma escola. Falei, cara, aqui eu tenho que aprender tudo que esses caras veem, como veem, o que que eles fazem. Então foi surreal. Pra mim, a minha curva de aprendizagem dentro da FPLM foi surreal. Eu até hoje aprendo todos os dias, não tem como. E quando você chegou assim? De cara, como que foi? Você chegou já querendo clicar? Ou você chegou mais... Como você falou, mais estudando antes de clicar? É. Essa primeira impressão, assim, da adaptação, como é que foi? Bom, do mesmo jeito traumatizante com o Fernão, eu tive um no tempo reading também. E dois dias seguidos. Lá, antes das ferramentas. Antes das ferramentas. Tá, entendi. Você veio com esse sentimento aí de... Preciso dar uma mexida nisso, uma mudada nisso. Porque... Lá a gente não usava ordem oco, nem nada. Era tipo clicar e tal, normal. E aí, um dos cliques foi uma entrada do BC. Eu entrei com dois contratos e tomei um BCzão na lata. E aí, a corretora falou, ó, você tá fora do jogo. Eu, obrigado. Depois, no outro dia, arrumei um dinheiro, fiz um corre-loco. No outro dia, entrei e eu acho que o Trump tweetou. E eu tava vendido e... Nossa, pegou dois dias volátil na sequência. E aquilo ali, pra mim, foi o caos. Eu falei, cara, acho que isso aqui não é pra mim. Apesar de eu ter uns resultados muito bons, mas aquilo ali... Aqueles dois stops, pra mim, foi muito traumatizante. E aí, foi onde, quando eu conheci vocês, eu falei, não, vou dar mais uma chance. Porque, eu falei, aqui tem respostas que eu não tinha antes. Então, foi... Aí, eu falei, vou começar pequenininho, vou com um contratinho. E esse um contratinho se ficou aí, por um bom e longo tempo, se postergando ali. E, mesmo assim, não sentia confiança. Mesmo tendo todas as ferramentas ali me aparando, esse trauma foi meio chato pra mim. Depois, eu comecei a fazer teste de mesa proprietária. Que foi surreal. Que a gente tinha uma... A gente criou um grupinho ali, tipo, de lado do próprio FPLM ali. Foi eu, o Ana e o Ribeiro. Isso aí foi uma fase inesquecível também. Que a gente montou a salinha. Montamos um operacional do zero. Que os três se sentissem confortáveis pra fazer as operações. Então, se limitamos, tipo, a um box contra, dependendo do TPI e tal. Nossa, foi surreal. A gente criou um negócio, testamos, botamos na prática e todo mundo foi. Então, foi muito legal aquilo ali. Todo mundo mapeado. Todo mundo sabia por que tinha que stopar. Por que tinha que entrar. Aonde tinha que sair. E sem as ferramentas, ninguém poderia fazer aquilo. Tipo, como você vai explicar isso num book? Você entra aqui, porque aqui é um TPI. Quem vai te falar que aquilo ali é um TPI, cara? Você não consegue ver isso. Ah, tem um direto. Direto aonde? O que serve o direto? Lista aí. Cinco coisas que você aprendeu, assim, que você aprendeu, que em nenhum outro lugar você aprenderia. Existe? Existe, né? Dá pra gente contar. Vamos pensar juntos. Você quer só cinco? É, só cinco. Você quer só cinco? É. TPI. Tá, translado do ponto importante. Translado do ponto importante. E, ó, galera, eu falo que isso é surreal, porque fez passar em mesa, fez... Faz eu, querendo ou não, até hoje, fazer dinheiro operando isso. Ó, lembra aí. Daqui a pouco contar a história de quando você conseguiu passar na mesa proprietária. Então, anotado. Daqui a pouco nem volta. Vamos lá. TPI. Diretos. Diretos. Ninguém fala. Mas ninguém. Eu acho que pode pagar o curso que for, ninguém vai falar disso pra gente. Diretos. Mapeamento do trade. Segurança do trade. Que é... Eu acho que é a coisa mais pesada que ninguém também ensina. Que aqui a gente entende o porquê que tem que ser ali o stop. Porquê que tem que ser... E olhar o institucional de uma forma totalmente diferente de todo mundo. Acho que a gente vê de uma forma surreal. Entender o ciclo, né? O ciclozinho ali. Distribuição. Acúmulo. E a gente vê isso de uma forma que não tem. Ninguém vai falar isso. Acho que é o ouro do negócio. Ninguém vai contar, assim. E aqui tem de graça, né? E... Agora, assim, nesse momento, né? Como que tem sido a sua experiência com as ferramentas? Sua felicidade? Como é que tá? Como é que tá? Graças a Deus. Olha, não. Eu tava operando. Passei na mesa. Tava felizão. Apareceu essa oportunidade de trabalho. Tive que largar a mesa. Por causa que você tinha a obrigação de estar tantos dias operando fixamente ali. E aí eu fiquei... Bom, vou operar na minha conta. Só que aí operando no trabalho não é muito legal. É. Aí eu catei e falei, meu... Consigração, seriedade, né? É, eu preciso... Mas eu falei, eu preciso operar. Eu preciso fazer meu dinheiro, né? Querendo ou não, não posso deixar isso de lado. E isso foi uma coisa engraçada. O meu operacional do dólar serve no índice. E ele serve em opções. Então, hoje eu opero opções com a mesma tranquilidade. E, na realidade, eu até mais tranquilo. Porque é a operação que eu faço swing trade. Meu, não tô nem aí. Faço trava. Tô comprado, tô vendido. Tipo, eu vou fazendo praticamente o mesmo dinheiro que eu já fazia no day trade. Só que com opções. Então, isso foi surreal. Porque eu não mudei o meu operacional. Mudei o ativo. Mas o operacional, além de raciocínio, toda se manteve a mesma. Boa. E quando você passou lá na mesa proprietária, conta pra gente como é que foi essa jornada. Como é que funciona? Precisa fazer quanto? Você conseguiu? Tem o prazo de dias? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi essa vitória aí? Essa, é bom, foi assim. Eu peguei o plano mais básico, né? Então, eu tinha que fazer... Acho que era mil e cem reais, alguma coisa assim. E tinha oitocentos de loss. Oitocentos de loss, eu lembro, porque era o meu gerenciamento de risco. Mas eu acho que o gain não era muito acima, não. Acho que era os mil e cem reais. Aí, como eu só me falei, eu só vou operar TPI. Eu tinha que esperar bastante tempo pro mercado bater no primeiro ponto. Vim, voltar de novo, pra clicar ali. E eu fui fazendo capitalzinho diário ali. Mas foi até rápido. Aí, no último dia, que assim, pra mim bater a meta. Não no último dia do teste. Eu acho que tinha ainda 15 dias de teste ainda. Mas nesse dia que faltava, tipo, só aquela metinha pra bater ali, eu dei uma vacilada. Ah, era o último dia financeiro. É, tipo assim, se eu batesse a meta, eu tava dentro, tá ligado? Entendi. E aí, nesse dia, eu dei uma vacilada. Eu não vi o VX acendendo em cima da linha do TPI. E eu catei. Quando eu vi, eu falei, mano, eu vou dar uma aumentadinha de mão e pego o movimento pra baixo. Que era o alvo que eu queria e tal. Quando eu olhei de novo pras ferramentas, eu fiz, hum, hum, deu ruim. E eu tava com a mão dobrada, eu falei, não vou estopar. Era pra eu ter saído e eu não saí. É, e eu não saí. Aí, só escutei a voz do pai Fernão. Filho, o mercado vai até tal ponto. Tem como segurar? Eu olhei pro mercado, olhei pro meu financeiro, olhei pra minha mão e falei, tem. Cruzei o braço. Então, peraí, tivemos uma intervenção... Divina. Do Fernão. Divina, foi divina. Você estava operando o que? A tarde? Jumos? Não, acho que foi uma notícia, alguma coisa que rolou. E aí, tipo, eu dei aquela travada. Nessa travada que eu dei, era pra estopar. E aí, o mercado deu aquela rasgadinha. E aí, tipo, eu tive que segurar, tipo, umas duas maps. Certo. No operacional de hoje, tive que segurar, tipo, duas maps no peito. Só que se eu não tivesse, talvez, uma voz do Fernão falando, vai só até ali e segura... A Fernão chegou e falou, dali não passa. Dali não passa, sigo, vê que dá pra pensar. É, aí o que eu fiz? Como eu acho que eu tinha uma mão de sete contratos e eu tava com dois, falei, vou cruzar o braço, deixa o mercado ir até onde ele vai. E quando ele chegar lá, eu encho a mão e aí o preço cola. E aí, depois, eu venho soltando as mãos. E isso também foi muito legal. Porque eu já tinha o alvo definido antes do TPI. Ele deu essa furadinha. Eu falei, ó, segura até o tal lugar. Aí, eu fui, esperei bater lá. Defendeu. Ainda esperei o box fechar, viu? Não entrei de primeira, não. O box fechou. Aí, eu entrei com a mão, trouxe o preço, aliviei um pouco a minha mão e falei, agora você vai lá. Meu, foi um trade de 60 pontos. E eu zerei com 60 pontos, porque senão a mesa não ia aceitar meu trade. Porque foi mais do que isso. Nossa, que da hora. Tipo assim, eu tinha o alvo definido. Eu já tinha o alvo ali definido. Só que nessa saída pra trás, o alvo não mudou. Tinha máximo de gain? É. Mas você teve que soltar antes. Eu tive que soltar antes. Mas assim, aí eu segurei esses dois contratos que eu tinha entrado lá atrás, eu segurei até o alvo. E aí, ele, tipo, deu 60 pontos, aí eu soltei, mas o trade foi embora. Ele correu. E eu tive que soltar pro financeiro. Porque passava lá X pontos, e eles falavam, ó, esse trade não é válido. Tipo como se fosse um trade de sorte, sabe? Tipo descarta. É, eles descartam aquele trade. Você faz sempre 15 pontos. Você fez 60, você fez sem querer. Tipo isso. É, tipo isso. E aí, como eu sabia que existia essa regra, eu falei, meu limite é aqui. Na hora que chegou no limite ali do trade, eu abandonei o trade, mas sabendo que ele ia embora. Aí eu fiquei chorando. Chorando feliz, né? Porque eu tinha passado. E triste que eu sabia que o negócio ia desandar ainda mais muito longe. Ô Feijó, você comentou no comecinho da definição, né? Você tava tentando buscar alguma coisa que te trouxesse ali, uma definição de alvo, de stop e tal. Pelo que você contando agora, ficou bem nítido, né? Você sabia que você errou, mas ainda o Fernando pôde te ajudar. Você tinha um alvo definido. E eu levei até o alvo. O quão você consegue mensurar, assim, o quanto que você evoluiu nessa parte de definição, de saber? Porque eu vejo que você é bem centrado, né? Você vai dando pequenos passos, mas passos muito consistentes e conscientes. Isso eu acho admirável. O quanto que você acha que isso contribuiu, essa definição de alvos, stops? É surreal. O quanto deu pra criar um operacional em cima disso? Que nem é, criar o operacional primeiro, assim, eu sempre tive um capital muito pequeno pra começar. Então, criar um operacional que aguentasse aquilo que eu tinha disposto a colocar na mesa, eu acho que foi o mais difícil, né? Porque, assim, hoje eu opero, vamos falar, a frequência do dólar hoje tava 10R. Eu não me senti confortável. Eu não operei. Falei, vou lá no índice. Cheguei lá no índice e era 15R. Aí eu falei, tá, dá pra fazer alguma coisa. E aí, tem aquele, até brincando, mas hoje em dia eu opero aquela brincadeira que você fez, do treinamento, de uma frequência. Galera, vai ser 100 pontos e tal. Eu falei, Fê, beleza, eu sei já as ferramentas, ok, mas eu vou fazer também. E fiquei aqui treinando, só que eu fiquei especialista em time. Hoje eu falo, beleza. Eu entro pra pegar uma frequência, eu tenho que entrar e, tipo assim, é um trade de 5 segundos, 10 segundos. Eu não fico mais 15 minutos posicionado. Primeiro que eu também nem tenho esse tempo todo de ficar, tipo, né, na empresa ali e falar, não, eu vou ficar aqui 15 minutos posicionado esperando o trade acontecer. Não, eu tenho que bater o olho na tela e falar, não, aqui é compra, pau. E aí comprar, pegar aquela frequência e falar, tá de burro, fecha o profit. Quando a gente tiver uma hora do almoço ali, dá pra dar mais uma pisoiada delta, oportunidade dessa, vai ali, pega mais 5 pontos, 6 pontos e vai... Então você pegou a sugestão que eu coloquei no módulo operacional, então a sugestão do módulo operacional 1, né, aquele gerenciamento de risco, aplicado com um operacional sugerido dentro do módulo e mais um operacional que você já vinha desenvolvendo, você já se sentia seguro. Então você pegou o gerenciamento de risco sugerido com o seu estilo. É, vamos supor, pra entrada, tem os 12 pontinhos lá que você deixou sugerido. Tá, gerenciamento de risco mantém. Manteve, só que se no meu renco menor que eu uso de entrada, fechar dois boxes a meu favor, eu já entro na proteção. Eu não deixo mais botar os 12. Você só vai trazer, né, essa parte realmente eu não deixei definida no exercício, tá? Eu já vou lá e defino. Porque se ele voltar no renco menor no ponto, eu posso sair no zero e eu olhar pras ferramentas de novo no macro ali e ver se ainda tá nas mesmas condições pra mim reentrar, ou se não, se mudou o mapa ali, você fala, opa, pera, pera, que alguma coisa mudou no mercado, não é pra entrar de novo. Ou também deixa correr, né, e vem protegendo o trade, que aí foi um gerenciamento de risco que eu fiz pra caber dentro do bolso. Então ficou super legal. Tipo, a entrada realmente, ela é pesada, mas o gain, você vê, tipo, ah, eu tenho 86% de acerto. Tá maravilhoso, errar duas, dói mesmo. Fecha positivo com assistência já. É. Já. Passou de 80, já fecha. Naquele gerenciamento de risco, já fecha. Sim. E outra, tem muita que é zerada, ao invés de ser stop, eu zera, porque como o meu gerenciamento já, ao invés de deixar voltar, ele zera. Então, beleza, eu continuo no trade. E uma coisa que a FPLM faz pra mim é saber que todo dia eu tô vivo pra amanhã. Tipo, nunca... Nossa, isso é bom, hein? Eu posso tomar uma facada, tá ligado? Vou dar aquela entortada e tal, mas amanhã eu tô vivo. Tipo, e eu acho que isso é muito importante, né? Saber que você pode continuar amanhã. Beleza, você vai tá meio baqueado ali e tal, meio cabreirão, mas amanhã você tá ali, você tá vivinho. Beleza, você vai lá, dá seu cliquezinho, recupera devagarzinho. O Jorge, pra mim, é uma puta de uma inspiração. Que, nossa, eu passava uns apuros com ele lá, eu passava mal. Eu falava, não, porque ele veio do gráfico. E eu vim do Temporid, cara, grafista segura 15 pontos pra trás. Eu não segurava meio ponto. Falava, cara, não dá, eu vou infartar. E aí, quando ele começou, que ele entendeu o operacional, ele começou a fazer 200 pontos no dólar. Começou a virar o verbo dentro da... Jorgei. Jorgei. O verbo de exemplo, né? É um verbo de exemplo, que você fala, o mercado não tem idade, o mercado não é pra rico. Lógico, você tem que saber o que você tá fazendo. Não adianta você ter um milhão na conta e não saber o que você tá fazendo. Também não adianta você querer falar que vai colocar 10 reais na corretora e vai operar, que você sabe que vai dar merda. Tá fora do jogo. Beleza. Então, mas o FPLM te dá essa... Essa, tipo, esse limite. Você sabe o stop, o gain, onde você vai, por que não vai. E no sentido de, tipo assim, aquela angústia, ansiedade, medo, insegurança, essas coisas, você conseguiu tirar bastante... Bastante. Hoje foi um exemplo. As ferramentas tudo estourando, eu falei no áudio, galera, evite comprar com as ferramentas assim. Quer um toque, conselho de amigo, escuta quem quiser, espera o segundo toque e seja feliz. O PPLM foi muito melhor. Máxima do dia. É verdade. Foi só a máxima do dia, tipo, quem escutou foi felizão. E eu não tava... E detalhe, se você tava no 10R junto comigo lá, você também não fez porque a ferramenta deu uma entortada, um negócio meio estranho, não confiei, não vou fazer um clique. Não conheço esse padrão, né? É, não conheço esse padrão, não clico. Meu, é surreal isso. Tipo, você não entra no conforto, você sai. Você acha que o filtro, tipo assim, saber filtrar se é uma boa oportunidade, saber filtrar se é uma boa compra, uma boa venda, você acha que essa leitura de antecipação do que pode ocorrer é responsável por conseguir eliminar boa parte da insegurança? Sim. Ó, vamos dizer assim. O trade de segundo toque pra mim é o quê? Se fechar o próximo box contra, eu tenho que sair fora porque tudo mudou. Mas é literalmente tudo mudou. Então, assim, eu sempre falo, ah, sou fanzaço do trade de segundo toque. Porque, primeiro, que o meu payoff é melhor. Segundo, que as ferramentas estão todas cantando divergência pra todos os lados. FPLM, VX, DX e por aí vai. Então, assim, essa confiança e me tirou a ansiedade do clique também foi por causa disso. Eu falo, beleza, bateu ali. Ok, eu quero clicar, ok, eu já queria vender. Mas se eu vender no primeiro toque, vai dar o que eu quero? Ou eu vou correr o risco que eu realmente posso correr? Geralmente, eu falo, não, não pode. Então, eu espero o segundo toque. E no segundo toque, geralmente, eu sou muito mais feliz. E isso, quem me dá é o mapa, né? O mapa ali é surreal. Duelinho de revisão lá, sorrisão. Eu acho que, eu tava pensando aqui, qual será que é as ferramentas favoritas do feijó? Mas, pelo que você tá falando, é MEP e VX. Não, MEPs, fato. E a MEPs foi uma coisa muito surreal também, que eu conversei com o Fernão. Quando a gente descobriu o TPI e tal, eu falei, Fernão, se essa linha acendesse? E por que eu só tivesse que focar nessa linha? E aí ele falou, cara, eu já pensei nisso, só que o Profit não deixa. E eu falei, ah, no dia que isso apareceu. Nossa, no dia que eu vi a MEPs pela primeira vez, escorreu uma lágrima, eu mudei um áudio pro Fernão. Eu falei, eu não acredito que você conseguiu fazer isso. Tipo, filtrou demais, 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 demais. E VX, nossa, VX é outra coisa. Force line pro back line pra mim é vida. Se eu falar, ó, Roberto, você só pode ter duas ferramentas na sua tela. É, essas duas. Sem dúvida. Eu prefiro correr um risquinho a mais, mas essas duas não saem da tela. Boa. Bom, é, você falou do, 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 das, das, dos entraves ali, que o Profit às vezes dá, Profit dá as limitadas na gente. Dá as limitadas, mas você pega, o dia seguinte o Fernão vem, ó, pessoal, consegui um negócio aqui. Acho que o Fernão deve saber mais do Profit do que o seu desenvolvimento. Com certeza. Ó, outra cena surreal, inesquecível. Você teve uma live falando da viradinha da UBS, lembra? Sei. E aí eu... Eu corri fazer um stories, né? É, aí eu catei, passei a madrugada inteira, te chamei de madrugada. Fê, lembra que você falou que acontece isso e isso no book e é isso aqui? Eu falei, olha isso aqui no gráfico. Aí a gente catou e falou, vamos fazer os cliques no dia seguinte, a gente só clicando quando tinha stop e absorção ao mesmo tempo, e a gente ia pro lado. Aí o Fernão, o que vocês dois tá aprontando? A gente contou na mesma hora que foi lá e criou... O check. O check. E aí fala, pô, quem, onde você consegue isso, tá ligado? Não tem outro lugar, não tem, não tem. Aprendizagem ao vivo ali, foi surreal. Eu acho que a gente, muito, uma coisa que o Fernão falou ontem, muito skin in the game, né? Tipo assim, tamo lá estudando e tal. Fernão, olha isso aqui, cara. Quando toda a UBS faz tal coisa, se a gente consegue ver isso mais fácil... Ah, peraí, só um minutinho. É? É isso que vocês queriam ver? É a minha tá nova. Ô Feijó, você acabou já ressaltando aí sobre a importância que o grupo foi pra você. Agora você acabou contando mais uma história aí da gente estudando junto e tal, passar pro Fernão e tal. Mas você consegue definir aí com mais lembranças, né? O quanto que as salas de acompanhamento, o quanto que o grupo, né? Essa, assim, você tem monitoria Caju, sala de manhã, material, essas coisas. Quanto que isso agrega? Existe como mensurar isso? É, acho que se a Ju tiver vendo a gente, ela vai... Agora ela vai voltar ao almoço. Porque um dia, novatão ainda na FPLM, uma... perto da hora do ajuste, mínima do dia, ser humano vai lá e me faz o quê? Vende. Na mínima do dia. E, cara, se fosse numa situação normal ali, provavelmente eu teria congelado, que era a começão, né? Teria congelado e estopado de novo. E aí, foi o grupo, foi muito interessante, porque eu falei o que eu tava fazendo, o que eu tinha errado. Aí juntou, Pedro, a Ju, nossa, o que é lá do Canadá lá, eu esqueci o nome dele agora. O Serjão? O Serjão, cara. E aí todo mundo, eu falei, ó, qual que é o seu stop? Aí tipo, meu, financeiro é 300 contos. Cara, não, beleza, tá com um contratinho, tá, tô com um contratinho. Meu, faz isso aqui. E comecei a girar com a galera do grupo ali, tipo assim, foi só pra salvar a operação. Eu não quis mais sair no ganho. Quando chegou no 0x0, eu fui... E a Ju falou, você nunca mais, você nunca mais faça isso. Ela falou, você voltou o meu almoço. Aí eu nunca mais cliquei na hora do ajuste por causa disso aí. De iniciante sem supervisão. É, iniciante sem supervisão dá muito ruim. Dá muito ruim. E, nossa, aí as mentorias, eu acho que eu sou... Hoje não sou mais, assim, o cara que assiste todas ao vivo, né? Mas eu sou o cara que grava todas ainda. Mesmo sabendo que a Ju grava, eu ainda gravo todas, assisto todas. E acompanho, acho que todas. Acho que a mais surreal pra mim foi a 101. Que é uma aula de mapeamento, pra quem gosta ali de mapa e tal. E tem uma que eu preciso de um reprise. E eu já cobrei, vou cobrar a Vivão na live. A do Fernão. É a live do Fernão, cara. É a número 5. É a número 5. Ah, que era uma live de LTA, LTB, com FMAP, né? Ele mostrou a operação dele com um giro. Ali dentro da FMAP e tal. Só que, tipo assim, ele começou ali a mentoria, né? Tranquilão, tá? Conversando ali com a gente, mostrando o girinho do gireia dele ali. E eu observando como ele tava fazendo. Só que a gente fez, tipo, saiu de um pregão e começou outro. Tipo, a gente terminou o pregão do dia com ele ali. E ele iniciou um replay e eu vi ele, foi até... E a Ju também tava nessa. A gente foi até 11 horas da noite numa mentoria. Tipo, mano, fizemos dois pregões. Mano, foi surreal. Então, essa é a que era o replay. E eu tenho saudades dessa aí. Mentoria, pessoal, que ela é pra ser das 4 e meia. As monitorias, né? Que é pra ser de terça e quinta. Das 4 e meia, o correto aí, até as 6, né? Das 16 e 30 até as 18. Só que nesse caso, deram uma empolgada aí. A gente se empolgou e foi até 11 horas da noite. A gente só parou porque, tipo, acabou o replay, tá ligado? Senão a gente ia seguir dali. Porque tava muito bom. E aquele operacional foi, assim, excelente pra mim entender o giro. Tipo, eu vi mais ou menos o que o Fernão faz e, tipo, mais ou menos o que o institucional faz. Entra um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. O preço médio tá colado aqui. Qualquer porcel que ele faz, ele já tá muito bem posicionado. E eu falei, ah, agora eu entendi. Por que que os bancos entram que nem a vaca louca que tá cada vez mais pesado? Porque pra colar o preço médio no preço deles ali. Ô, Feijó, aproveitando que você falou das monitorias gravadas, depois você assiste a 177. É uma que eu fiz com a Ju sobre como operar a favor da tendência. Não sei se você chegou a ver ela, acho que não sei se... Mas tá lá gravada, assiste ela. Teve uma pessoa que mandou, ó, essa aqui empata com a 101. Então a monitoria 101, a gente sabe que é a sagrada. É a sagrada, o mapeamento da Ju. Aí eu tenho uma pessoa que escreveu, essa empata com a 101. Então, ó, a monitoria 5, que é essa do Fernando, vai ter que fazer um reprise. Ó, já fica aí, então. Fernão, reprise, porque essa monitoria 5 eu não sei nem... Não, calma. Por que que ele precisa de um reprise? Se era a monitoria número 5, vou lembrar. Mas tinha DMAPS, das primeiras. FPLM. É, SK6. E? SK6. Tinha mais uma ferramenta que agora eu não lembro. SK6. O Shark. Ah, o Shark era separado, lembrei. O Shark, o FPLM e o SK6. Mano, era isso que a gente tinha na tela. Na monitoria número 5. Olha o que a gente tem na tela hoje. Ô, você chegou a assistir, então, a monitoria número 5, meu? Você chegou, cara. Cara, tudo mato mesmo. Não, eu participei da número 1. Eu tinha gravado a monitoria número 1, meu amigo. Eu gravo desde a primeira. Ah, que da hora, meu. A biblioteca FPLM está no meu YouTube. Você considera que essas monitorias estão... Monitoria, as aulas do site... Lembrei de uma coisa. Das aulas do site. Qual que você... Você tem uma preferida? Do site? Ah, VX. Não tem como. Eu sou apaixonado pelo VX. VX, VX. VX é top. Explicação. E aí você envolve já outras coisas do mapa. TPI. Então, a VX ali, para mim... Distribuição. É, distribuição. E acúmulo, cara. Para mim, é as melhores. Não tem como. Mexer com mapeamento é melhor. Então, vamos lá. Educacional. Monitorias. E sala de manhã junto. São coisas que a gente traz junto, né? Deixa ali como bônus na... Quando a pessoa pega as ferramentas. Você acha que mantém? Ajuda? Não. Não para com isso. Pelo amor de Deus. Ajudou pra caramba. Legal você ter várias histórias aí, né? Ajuda, ajuda. Nossa. Ó, eu estudo até hoje. Tipo, ó. Vamos supor. Não estou operando no mercado o dia inteiro. Mas eu chego em casa. Ajeito minhas coisas. Eu estou na frente do próprio te fazendo replay do dia. Porque a aprendizagem aqui é constante. Aí, tipo, de repente eu vejo uma coisinha. Pô, espera aí. Será que o Fê já viu isso? Ô, Fê! Tipo, a gente vai estudando junto. Vai descarrilhando as coisas. E depois está no grupo. Uma coisa que eu acho surreal. Toda semana da fluxografia. Eu já comentei isso com você. Mas vou comentar ao vivasso. Tudo que a gente estudou. Vamos supor, do primeiro para o segundo. Semana do fluxo. Tudo que a gente estudou ali. A gente aprendeu e tal. Ok. Na próxima semana do fluxo, você estava entregando tudo de graça. E tudo atualizado. Aí eu falei, pô, mano. A gente se matou e tal. E ele falou, ó. Tá aqui, ó, galera. Bandeja. Aí eu falei, bom. Beleza. Deixa pra próxima. A gente foi e estudou mais coisas e tal. Chegou na terceira. Você, pum. Tudo atualizado. Aí eu falei, mas como assim? Tipo, pô, é algo que a gente estudou. Se matou e chegou. E tá ali, ó. Galera, só olhar aí. Vai no YouTube. Procura aí e vê. Tá ali. Gratuito. Acho que a última foi a mesma coisa. Tipo, não... Essa última, infelizmente, eu não consegui acompanhar full time, né? Mas eu tenho certeza que foi o mesmo padrão das anteriores. Tudo que a gente descobriu. Tem um negócio que está na semana fluxo no gráfico, inclusive. Que está em material meu e eu nem subi para o educacional ainda. Tá vendo? Então, preciso terminar um detalhe dele. Fazer um procedimento ali para ficar um vídeo um pouco mais rápido. Para ajudar na didática. Que eu já adiantei e ainda nem coloquei no site. Então, sim. A gente coloca o melhor do melhor aqui. É surreal. Isso eu acho legal. Porque assim... Porque é a evolução constante, né? Não para. Você descobre um negócio. Facilitou. Isso te ajuda já a facilitar mais um e mais um e mais um. E isso é muito rápido. Sim. Que nem... Eu vou pegar até o comentário da pessoa de hoje. Aí você me pergunta se ele é da semana do fluxo nova, tá? Cadê aqui? Dólar. Cadê o ser humano? Agradecendo a gente. Peraí. Deixa eu achar o comentário dele aqui. Foi logo cedo. Ele vendeu na máxima. Por causa desse nosso comentário. Cadê... Cadê o ser humano? Você tá caçando aí no chat do Cord? É. No dólar. De hoje. Foi logo no começo que ele falou vendi no 67. Por causa do comentário do Feijó. Cadê? Aqui, ó. Elias Miguel. Eu não sei se ele é novo, assinante. Mas eu acho que é, porque eu não conhecia ele antes. É relativamente novo. Ele entrou na máxima. Por causa do quê? Por causa de um estudo que eu já vinha fazendo. Que a gente já operava. A gente ficou esperando de ver isso. Ele falou. Eu escutava o Feijó. Quando vem dando a máxima. Deixa eu ver se eu encontro aqui, Feijó. Ó. Deixa... Que horas que foi? Você achou o horário aí? Achei. Ó, foi a... Você quer mostrar? Vou deixar você mostrar. Peraí. Foi às nove e meia. Se... Bom, eu compartilho aqui. Vamos ver. Peraí. É às nove e meia. Vai ter aquele comentário do eu explicando. Ah, ali, 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 ali. Fiz a regra que o Feijó falou agora e vendi na máxima aqui. Arranchei. Deixa eu pegar aqui. Peraí. É. Aí você me fala. Como que você sozinho, tipo, alguém ia chegar ali e falar. Não, isso aqui é a máxima. Não. Porque a gente tá valendo num grupo inteiro. Todo mundo falando. Vamos esperar tal contexto pra fazer tal operação. E foi todo mundo. Vendeu ali. Só nós que não. Porque o nosso deu aquele derramezinho lá. Deixa eu pegar aqui. É isso que o Feijó tá falando. O Feijó tinha acabado de explicar uma regra que ele tava passando. Aqui, ó. Acabou de fazer. E aí, terminando a explicação, explicou. Entendeu? Entendeu. O cara já meteu a venda. Agora, uma coisa que não tinha na sua época, justamente porque as coisas estão evoluindo cada vez mais rápidas e a gente vê o quanto que essa evolução tecnológica tá acelerando esse percurso. É isso aqui, ó. Deixa eu pegar um aqui. Não sei se você viu. Esse moço que acabou de chegar, ó. Tô vendo as LTE e LTEB do Fernão. Então, no índice, eu trava no meu profit de tanta LTE e LTEB pra aprender esse negócio. Deixa eu pegar aqui. Eu tinha LTE e LTEB desde 2017. Vem de encontro que você falou. Esse aqui é o primeiro dia dele, ó. Meta batida por hoje. Ah, eu vi. O mini dólar. 300 reais. Completei uma semana de estudos. Então, pegou a semana fluxo no gráfico já com o operacional definido, né? E aí, primeira vez no Discord, vejo uma luz no final do turno. Muito brilhante. Obrigado pela força. Agradeceu você também, ó. Chegou aqui no primeiro dia já te agradecendo. Aqui, ó. 10 operações, vencedoras, duas no 0x0 e duas perdedoras. Leitura errada, ferramenta e voltando aos estudos. Tá, agora essa velocidade aqui, chegar já... Pô, o cara fez 30 pontos no primeiro dia. É coisa mais recente. E isso cada vez vai acelerando cada vez mais. Não tem jeito. É que, ó... Você agora faz as mentorias, não, né? Agora, quando termina a semana do fluxo, você também faz uma... Pega o pessoal mais novo, né? Os primeiros assinantes ali que fecha. Gruda ali e fala, ó. Vem aqui que eu vou fazer uma mentoria com o pai. Você já vai ali e já dá uma operacional pros caras. Tipo, isso não tinha na minha época. Você ficou me devendo. Você tá com ciúme, né? Você tá com ciúme. Você ficou me devendo. Isso aí. Gerenciamento de risco. Eu aprendi na raça. O Fê já entrega na mão. Já tem as mentorias, tudo mastigadinho. Todas gravadinhas. Material separado por tópicos. A evolução desse cara tem que ser constante. Tem que ser... Meu, é só ligar o foguete e vai. Porque não tem pra onde ir. Foguete não anda de ré, cara. Tô sentindo uma pinta de ciúme aí. Eu tô vendo todo mundo ao vivo ainda. Você me deixou numa situação mais complicada. O Feijão, dito tudo isso aí que a gente vem conversando, a gente contou várias histórias aí pra gente e tal. Umas três diferentes. Mas, dentre essas três ou até uma diferente, tem algum momento especial que você gostaria de contar pra gente? É que você contou vários momentos, né? O que a Ju puxou a sua orelha. O que o Fernão te salvou e ajudou você a passar na mesa proprietária. Existe outro, assim, que você lembra e fala, nossa, cara, eu acho que hoje eu passei a entender melhor o mercado. Eu acho que hoje, como você falou, amanhã eu sei que eu tô vivo no mercado pra sempre a partir daqui. Você lembra de como foi esse dia? Foi uma transição? Foi um momento? Eu acho que cada dia. Aqui dentro, pra mim, sempre foi um dia inesquecível. Tipo, sempre, porque assim, aqui foi uma escola pra mim. Apesar que a primeira regra da FPLM é não vender curso, mas o aprendizagem ali com o bate-papo, no dia-a-dia. Mano, cada puxão de orelha da Ju e o Fernão vinha, também dava aquele puxão de orelha. Mano, o dia que o Fernão Catu me ligou, falou, limpa a tela. Eu entrei em choque, eu falei, nossa, se o Fernão tá me ligando, é porque eu tô com muita coisa na minha tela. E, realmente, nossa, aquilo ali foi outra evolução. Então, tipo, eu fui tomando... O Fernão te ligou? É, falou, limpa a sua tela. Agora você vai deixar o resto da galera com ciúme, não? Não, galera. É que, assim, ó, eu usava, tipo assim... Mas porque você tava com muita coisa na tela, o que você tava fazendo? Eu tinha tudo na tela. Tipo, o Fernão ia inventando as coisas e eu ia socando. Toma aqui, eu preciso entender isso, preciso entender aquilo. Só que eu não ia, tipo, criando prioridades nas ferramentas. Então, eu tinha Flow, Freeway, VX, DX. Nossa, meu, tinha um monte. Tinha umas 10 ferramentas ali, o gráfico era desse tamanzinho, assim, ó. O Fernão, tipo, as LTA, LTB que eu tava aprendendo. O Fernão falou, mas eu limpo a tela. Olha lá. Viremos, já era, só puxou na orelha. Olha, olha o Neto. Ô, pô, o Fernão nunca me ligou. Tristinho. Olha, pelo motivo que ele me ligou, eu prefiro que ele não ligue, não. Porque foi uma puxada de orelha. E, assim, ó, pô, você tem que limpar a tela e colocar prioridade nas... Tipo, ó, se é pra estar na sua tela, tem que pagar pedágio. Isso foi surreal. Eu falei, tá. Aí, eu catei, deixei só. Pra você ter noção de como a bronca foi feia, eu tirei o VX da tela. Olha. Ô, louco. O VX da tela. E aí, fiquei só com a FPLM. A FPLM e a Maps. A Maps não tinha como largar. E aí, fui brincando. Aí, falei, não, já entendi isso aqui. Tô bom, isso aqui eu já sei operar. Aí, fui, acrescentei o VX. Aí, falei, não, o VX fazia falta. Aí, deixei o VX na tela. Aí, fui acrescentando. Aí, eu falava, não, isso aqui não faz tanta diferença. Pode ir pro lado. Então, foi um jeito de limpar o operacional, deixar mais simples. Porque esperar todas as ferramentas fazer um alinhamento planetário, também é difícil de acontecer. Lógico, quando você consegue enxergar, vem, né? Agora, se você viu e perdeu o time e não entrar mais, porque aquilo vai demorar um ciclo inteiro pra acontecer de novo. Então, o FPLM falou, limpa e clica. Então, eu ganhei time. Eu comecei a clicar mais. Então, foi bem interessante. Isso aí também é surreal, essa história aí do FPLM me ligar. Acho que essa é uma regra primária, acho, da FPLM. Estude uma ferramenta por vez, porque uma vai complementar a outra. Tipo, você querer aprender tudo de uma vez, beleza, você pode ficar bom e tal. Mas se você entender cada uma, por cada ciclo, é então, tipo, de repente, uma não tá dando aquela condição perfeita. Vamos supor, VX com o segundo toque a gente acha maravilhoso. Mas nem sempre lhe dá aquele segundo toque, mas o FPLM já te deixou a divergência dupla. Não sei se já reparou, mas aí você fala, pô, beleza, ela não me dá condição, mas o FPLM tá me dando. Ok, faço a venda ali, talvez você faça com um pouquinho mais de receio, mas você sabe que tem payoff. Você sabe que não tem um risco gigantesco. Divergências com FPLM são tão boas. São tão boas dentro de um contexto, né? São tão boas quanto divergências com VX, desde que colocado num contexto de ir a favor da tendência. Sim. É, em falar em tendência, The Wall, hoje, né, a ferramenta é recente aí do Fernão. Pra mim, ela divide o mercado lindamente e me manteve o meu operacional pra um sentido mais fácil. Pra baixo da The Wall, eu só faço vendas. Só vou optar e ir contra ela se tiver divergência, que é a que eu mais amo. Se tem aquela divergência, eu vou sempre fazer ela. Porque é a minha escolinha onde eu fui lá e eu aprendi na raça. Então, eu vou fazer ela. Se romper The Wall, opa, beleza. Então, a partir de agora, eu só vou comprar de The Wall pra cima. E aí, você fica direcional, você consegue analisar melhor seus cliques, você vai clicar menos no dia. Então, fica... É uma dica boa também, acho. Pra galerinha. Boa. É... 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 Bom... Gente, já tá indo pro final aqui. É... Vou pedir aí pra você, Feijó, pensar em três recados. Três recados. Um pro pessoal que tá chegando. Tem uma galera chegando aí recente. E você desbrava. Foi um dos que chegaram quando, né? Quando a gente tá brincando. Quando era tudo mato. Era tudo mato. Tem experiência de quem chegou e saiu procurando suporte e tal. Então, seja pra quem tá chegando agora. Seja pra quem já tá aqui dentro do FPLM. Ou até mesmo pra alguém que você já sabe que tem alguma experiência. Se tem alguma mensagem que você gostaria de deixar. Bom, acho que eu vou tentar dos mais antigos pros mais novos. Tá. Vou tentar dos mais antigos pros mais novos. Se os mais antigos ainda tem alguma dificuldade e tal. Limpa a tela. Regra do Fernão número um e ajuda descomunalmente. Pros mais novos, galera, estuda isso. Uma ferramentinha por vez. Que vocês vão voar de uma forma surreal. E aqui vocês vão ter suporte. Se tiver dúvida, pode perguntar no Telegram. A galera responde. Pode chamar no Discord. A galera responde. Se mandar aqui no YouTube, a gente vai responder também. Se for aqui, a galera responde. Não vai ficar na mão. Aqui é uma família. Então, assim, pra quem acabou de entrar, abraça essa oportunidade. Eu acho que é surreal. E vocês aqui vão cada dia aprender mais, 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 mais. E vocês vão ver essa evolução no dia a dia. E pra quem não conhece a FPLM ainda, dá essa chance pra FPLM. Porque você nunca mais vai largar esse vício. É uma coisa... Tipo, eu já falei. Faz plano vitalício, pelo amor de Deus. Porque anual, uma vez por ano, eu tomo um susto na minha tela, né? Quer dizer, tem os mensais, né? Que é a chegada de pacotes. E a vez do ano que tem que renovar, né? Tipo, você chega, vai operar, abre o Profit e até lá... Você fala, que isso? Não tem nada que... Na tremedeira, o coração dá aquela paradinha. Bom, o Feijó, passou aí as mensagens pro pessoal que começou. Gostaria de, sobretudo, agradecer a nossa conversa. Obrigado por compartilhar a sua trajetória com a gente. Você é muito divertido, muito querido aqui no grupo. Olha o Borges aí te dando um salve. O Hoffman aí. Galera, então, quem estiver aí... Já um dia... Precisou do Feijó e ele esteve disponível pra você, né? Ainda estou. É, o que chega junto nos estudos. Manda um salve aí pro Feijó. O que eu acho muito legal é que, assim que você chegou e tal, você começou a agitar uns movimentos positivos, assim. Uns movimentos de... Oh, vamos estudar junto de sábado. Vamos estudar junto, galera aqui. Chamou a Ana, chamou a... Chamou a... Ah, foi chamando. Depois chegou o Hoffman. O Thiagão, chegou o Hoffman. Chegou a turma ali. Oh, pessoal, vamos estudar e tal. E é uma atitude legal, cara. Porque é o que você falou. Você pega pra estudar e aí vai evoluindo, vai entendendo, vai aprendendo, vai dividindo. O ato de compartilhar o conhecimento faz com que você evolua no que você acabou de descobrir. E, cara, esse espírito de felicidade, de alegria, de colaboração que possa se manter aí por anos. Olha, o Feijó, o pai do TPI. Se tem um cara que pegou a Maps e VX pra olhar isso da TPI, translado do ponto, é esse cara. Então, existe uma parcela de colaboração considerável aqui. Se hoje os estudos de VX e ForceLine estão aí, é porque teve pessoas junto desbravando esse mato com a gente desde três anos atrás. E tá lá, ó. Ó, eu falei no TPI, tem uma historinha leve aí de Nasdaq. Você lembra que eu tava operando Nasdaq? Lembro, lembro. No Ninja, no Ninja não tem muita ferramenta pra gente ainda lá, infelizmente. Mas, logo, logo eu tenho certeza que o Pai Fernão vai desbravar as mesmas coisas pra gente lá. Lá você tem o FPLM e as Maps. Meu, só foi TPI, é só operar TPI. Cara, e é surreal, você fica ali, espera, espera. E vai clicando e vai ganhando em dolinhas, é muito da hora. É muito bom. E é operar de madrugada, isso também ajuda pra caramba. O cara falou, já chamou pra estudar até meia-noite e tá clicando de madrugada. Aí, agora, Feijó, agora você pediu aula dos outros, aí já estão cobrando a sua aula. Quando que vai ter aula de TPI do Feijó? Podemos marcar, podemos marcar. Não vou deixar ninguém na mão, não. Pega um sabadão, nós vamos destrinchar no índice, no dólar, no... Onde vocês quiserem, gente. Porque o operacional não muda. Então, é surreal isso aí também. Essa padronização da linguagem matemática no mercado... Vamos estudar TPI em batata futura. Qualquer coisa que vocês quiserem, roda. Nós rodamos, não tem problema não. A aula de TPI com o Leme? É, tem. É o top 3 do YouTube. Tem também? Tem. É, ó. Essa aí a Ana me deixou ir mal lençol. Porque o Leme tinha lançado num dia, eu fiquei ele acompanhando na sala. Eu falei, ah, entendi. Só que aí a Ana usou o nome de uma pessoa do grupo pra ensinar. E ficou lá, pra cima, pra baixo, não sei o quê. E aí eu tinha entendido. Ah, nem... Aí, depois falaram. Pô, Feijó, pega ali e faz uma mentoria do Leme. Eu falei, mentoria não. Mentoria, eu falei, não sou mentor. Eu só estudo com a galera e tal. E aí eu fui com o Fernão me zoando. Mentor, mentor, mentor. Eu tremero na base. E aí fui estudar com a galera. E aí expliquei o Leme ali. Mas toda hora eu dava umas travadas. Porque vinha a Ana na minha orelha aqui. E aí, pra cima. Eu falava, não, não posso falar isso. E, meu, eu dava uns bug louco, velho. Mas foi o top 3 do YouTube. É, a 5ª Série C não sai da galera. A 5ª Série C fica junto. Fica junto, velho. Da hora demais. Galera, vamos encerrando aí. Senão também vai acabar estendendo muito. E tomar um tempo do Feijó. Que já cedeu o seu tempo aqui. Com muita alegria. E proporcionou esse momento muito gostoso de conversa. Nesse bate-papo. Só tenho a agradecer aí, Feijó. que continue assim. Que esse seja um marco. De que possa vir mais e mais estudos. Mais e mais progressos. E daqui a alguns anos a gente fale. Lembra lá quando o Feijó só tinha... Era mato quando eu entrei. Aí era um carpim bem pequeno assim. E agora olha o nível que a gente tá mais ainda. É, eu sabia. Essa família tem muito, muito, muito que crescer ainda. A gente é muito pequenininho porque tem potencial. É surreal. Eu gostei de uma frase do Vinícius. Vinícius, um dia preciso chamar ele aqui, cara. Gosto mais do Vinícius também. Ele escreveu assim, galera chegando nessa semana e tal, dando boazinhos. Ele falou... Bem-vindos... Já se... Bem-vindos a se acostumar a maior taxa de acerto que vocês já viram até hoje. Então, tipo assim, ele é bem-vindo e já vai se acostumando com a coisa boa, né? É, né? Pô, que da hora. Não preciso chamar ele aqui também. É bom que quando você, na focografia, você fala, ó, galera, existe o verbo lá, o Jorge. Dia normal dele é 50, 80, 100 pontinhos. Dia que ele voa mais ou menos é 200, então calma. É normal. Então você já avisa que é normal. Porque é um choque você ver o Jorge lá e... Ah, que foi cheio dia, meio dia, 80 pontos. Mano, é 80 pontos de dólar. Tipo, meio dia, tá ligado? Você fala, mano, nem deu o tempo, deu três cliques, ele já fez 80 pontos. O Jorge. O Jorge. Ah, peguei uma operaçãozinha aqui. Ah, andou só 80 pontos. E você fala... Pô, como assim só 80 pontos? Aí, onde você entrou, Ju? Então, entrei ali no segundo toque lá no TPE, lá embaixo. Você fala, hum... E você tá chorando por quê? Porque saiu antecipado. Antecipado, gente, tipo... Aqui é... Você chora porque você deixou de ganhar. E não porque você saiu perdendo. Isso é verdade. É, o nosso problema é... Putz, meu... Ah, se dava pra ter pego o melhor, dava pra ter ganhado mais e tal. Mas é sempre aquele chororô do eterno insatisfeito, né? É, o eterno insatisfeito. É, o eterno insatisfeito. O que você falou, né? Sempre... Tô vivo pro dia seguinte, independente do que ocorrer. Eu sei porque eu acertei, eu sei porque eu errei. Os payoffs de ganhos sempre maiores do que eu te perca. E só vai ficar reclamando ali de... Ai, não peguei 50 pontos igual o Jorge. Não, hoje eu mandei uma pro Fernão no índice. Eu ia pegar um café da tarde de uns 600 pontos. Só que aí meu break me sacaneou, me tirou. Aí eu mandei até pra Ana. Ela falou, ó, uma lá feijó. Pra não perder o hábito. Me tirou. Voltou só pra me tirar. E foi 600 pontos embora. Mas assim, me tirou no game e tal. Eu olhei e falei, ô, break even. Pra que que você existe? Tirou um café de 600 pontos. Mas beleza. Tava com a leitura certa. Alvo certo. Tudo perfeito. Só o break even que deu aquela... Podia estar um tique atrasado. Tinha salvado o dia. O dia mais feliz, né? Deixado melhor ainda. É, exatamente. Feijó. O nosso pai de todos. Fernão. É a honra. Foi muito legal, Feijó. Não poderia ser diferente. Exatamente. Nós não esperávamos nada de diferente além disso. Show. Não, vou botar aqui na base. Então, fechou aí, galera. Um abraço pra vocês. Valeu, Leandro. Feijó, muito obrigado pela participação. Bate-papo descontraído. Muito bom saber dessa história. Se compartilhar com a gente. Um grande abraço a todos aí que vocês tiram. Até uma próxima oportunidade. Vamos indo nessa. Fui. Falou. Tchau. 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 Tchau.